Muito boa noite! Estamos chegando com a primeira formação de roça da temporada. E olha, prepara, porque vai ser bom demais. Até porque esse elenco é muito acelerado e as coisas acontecem muito rápido. E vai funcionar assim. O fazendeiro Vitor vai indicar um peão direto pra roça. Depois, todo mundo vai votar. E quem receber mais votos vai pra roça também e vai escolher alguém da baia pra fechar o trio de roceiros. E as punições começaram aqui na fazenda. Cris tomou a primeira punição da temporada. Se a gente ficar brigando por causa de punição, vai piorar. Mas é isso. Tem que se ligar, entendeu? Não pode passar a mão, não. A gente vai ter que conversar com ela, senão daqui a pouco ela vai ser o alvo dos votos. O jeito é dar uma manaca-naca. Eu esquento a água pra você. Não. Relaxa. Eu vou treinar e depois eu vejo. Não. Eu esquento a água. Você quer que eu esquente a água pra você, Paty? Não. É que eu queria lavar a cabeça. Mas deixa pra lá. Sabe o que eu percebi? Que os meninos são muito unidos. É que as mulheres são muito chatas. Tem umas aqui que, pelo amor de Deus... Ai, olha só que falta de noção. Hum, normal entre jovens. Mas se ninguém recolher, vai ficar aí. Não é normal. Então, recolhe. A gente não tá em uma colônia de férias. E se todo mundo ficar relaxado, isso daqui vai ficar um chiqueiro. Só porque eu falei que é normal você ter um ataque, então não vou falar mais nada. Ai, eu só tô te falando que não é normal. Lida com a verdade, nega. Se você quer a verdade, lida com ela. Tá bom, tá bom. Então tudo é normal. Então chama quem tá deitado, Ana. Claro que não. Quem tá deitado ainda nem comeu. Então, desculpa. Me enganei. Tô com vontade de chorar. Por quê? Porque eu tomei a punição e... Eu não queria ter feito isso. Sim, mas não foi por querer, né? É. Mas eu acho que algumas pessoas pensam que foi. Ai, meu. Se fosse ao contrário, eu queria ver. O contrário do quê? Ah, o contrário. Se você tivesse, por exemplo... Mas eu tô rindo dele. Ah, coitado. Não, mas eu tô rindo porque ele tá fazendo graça. Então tá bom. Foi super engraçado. Foi como ele falou. Você também não tava rindo? É, talvez. Isso que eu não tô entendendo. Só porque eu tomei a punição eu não posso rir? Porque ele é engraçado? Se ele é engraçado, eu vou rir, ué. A pressão já tá grande lá dentro. Bom, vamos falar com as pessoas que estão na baia. Boa noite, peões da baia. Como é que estão as colunas? Ah, tá ótimo, Rito. Juca, na estreia o Yuri te colocou numa roubada. E hoje você vai ter que votar em um peão da sua equipe. Eu quero saber se isso mexeu na sua estratégia de jogo. Isso me complicou. Porque vai ser uma decisão muito difícil. E eu não queria me aproximar muito deles até tomar essa decisão. Bom, é o seguinte, podem subir lá pro deck que a gente já vai começar a votação. E agora a gente vai falar também com os peões lá da set. Boa noite, galera. Hoje a gente vai ter a primeira formação de roças da temporada. Então, sem enrolação, vão até o deck da piscina. Andréia, você que venceu a prova de fogo, não esquece de levar o Lampião. Ok, Rito. Agora deixa eu explicar pra vocês os poderes da chama. No último episódio, Andréia venceu a prova de fogo e ela ganhou um Lampião, onde tem dois poderes dentro. Daqui a pouco ela vai abrir os dois, Lery vai segurar um dos dois pra ela. E o outro ela vai dar pra quem ela quiser. Bom, agora sim, chegou a hora. Bora lá. Bom, galera, bora começar. Vitor é o fazendeiro, tá imune. E é ele quem vai indicar o primeiro roceiro de hoje. Depois disso, todo mundo vai votar abertamente em um dos peões da set. E é justificando, tá? Não venham sabonetar aqui, tá? A pessoa mais votada vai ser o segundo roceiro e vai puxar alguém da baia pra fechar a roça. Antes de começar, chegou a hora de abrir o Lampião. Andréia, pega os dois poderes e volta pro seu lugar. Sem ler. Agora você vai ler só pra você. Agora, sem falar o que é cada um, você vai ficar com qual deles? O vermelho. Ok. E agora escolhe quem vai ganhar o outro. O azul pra Ana. Ok. Então, Ana, já pode abrir e ler em voz alta. O dono deste poder deve imunizar o outro peão de sua escolha. Bom, você pode imunizar um peão hoje. Escolhe agora. Eu vou imunizar o Juca. Muito bem. Juca que está na baia acaba de ser imunizado. Agora é com você, Vitor. Quem você indica. Bom, Rito. Eu e meu grupo nos reunimos e pensamos muito nessa semana. Não é uma decisão fácil, mas por estratégia de grupo, meu voto vai na parte. Esperava essa indicação, Paty? Ah, já esperava sim. Ok, primeiro receiro definido. Agora vamos começar a votação da sede. Lembrando que não podem votar no Vitor por ser fazendeiro e nem nos peões que estão na baia. Vamos começar com você, Juca. Então. Eu, infelizmente, tenho que votar em alguém da minha equipe. E eu espero, do fundo do coração, que ela não seja votada. Por isso eu voto na Cris. Ok, um voto na Cris. Andréia, dê o seu voto emotivo. Se muda muitas vezes de opinião durante o jogo. Às vezes a gente se irrita com uma pessoa, sente carinho por outra. Mas releva e tal. Eu vou votar nessa pessoa porque eu, atualmente, ela é a mais afastada de mim. Eu voto no Gabriel. Muito bem. Carol, sua vez. Bom, tenho tido uns assuntos na casa, algumas fofocas e meu voto vai na Vicky. Porque eu acho que ela entrou na casa com o pé esquerdo. Nem quis passar uma boa impressão como pessoa. Já atacando na cara que não precisava gostar de todo mundo e etc, etc. Pra mim, isso não é personalidade forte. Já chega a ser falta de conseguir se segurar psicologicamente. Você tava na conversa pra saber o que eu falei, Amori. Ah, eu não sou burra. A maioria aqui fala isso de você. Ok, meninas. Agora é a vez do Bruno. Então, meu voto é na Cris. Gosto muito dela e eu espero que ela não tenha ódio ou algo do tipo. Até porque é um jogo. Mas eu quero ganhar. Todo mundo quer ganhar. E por isso eu tenho que eliminar os mais fortes. Mais um voto na Cris. Agora, Arthur, diga o seu voto. Bom, hoje eu vou pensar em questão de afinidade e não no grupo porque eu acho que tá muito cedo. Então eu vou votar na Mayra. Yuri, me diga o seu voto. Eu vou votar na Cris pra proteger o meu time. Ok. Gabriel, seu voto? As pessoas aqui levam tudo muito a sério. Não se pode fazer uma brincadeirinha que já fecha uma cara. Hoje meu voto também vai ir na Cris. Por esse motivo. Ai, Gabriel, me erra. Só porque eu tomei a punição você já vem insinuando que eu não posso mais rir. E agora vem com esse discursinho que tava brincando. Ah, me poupe. Continuando. Ana, seu voto e por quê? Bom, a minha opção de voto infelizmente tá na Bayer. Então eu vou votar na Vicky. Nada contra ela, mas eu acho que ela deveria aprender a tratar melhor as pessoas. Ok. Emily, seu voto? Meu voto vai na Cris porque ela é muito forte e por estratégia de time. Obrigado, Emily. Cris, agora é você mesmo que vota. Pra tentar me defender, Rito, eu vou votar na Vicky. Pra tentar se defender? É, já que ela é a outra que tem mais votos. Ah, claro. Ok. Vicky, você mesma agora. Eu também quero me proteger. Então vou devolver o meu voto e votar na Cris, que tem uma personalidade forte, igual a mim. Não tenho nada contra, mas é a estratégia. Ok. Maíra, você agora. Boa noite. Então, eu não conheço exatamente ninguém aqui ainda, nem as do grupo em que estou. Mas andei observando a todos e tive uma conclusão, deixando claro que não tenho nada contra. Pelo contrário, te acho uma jogadora muito forte e por isso hoje irei votar na Cris. Você chegou já falando que não gostou de ninguém e que falava mesmo na cara. Não, eu nunca disse isso. A única coisa que eu disse foi que eu não tinha gostado de todo mundo, que tinha algumas exceções. Da próxima vez, vê se pensa melhor antes de falar as neiras. Pathy, sua vez. Boa noite, Rito. Bom, eu também vou seguir a estratégia do grupo e então volto na Cris. Bom, muito bem. Pela votação, a pessoa que mais recebeu votos foi a Cris. Mas antes de você levantar, ainda tem o poder para ser aberto. Andréia, chegou a hora de você abrir e ler. Você deve anular o voto de quatro peões. É isso. Eu avisei que esses poderes viram um jogo de ponta cabeça, né? Vou anular o voto da Emily, do Yuri, da Maíra e do Gabriel. Ok, você usou o poder, mas nada mudou. Cris continua com mais votos e por isso, Cris, você está na roça. Agora você deve puxar alguém da baia para ir para a roça com você e a Pathy. Arthur ou Bruno, já que o Juca está imune. Vou escolher o Bruno por ser o único da outra equipe na baia. Roça formada. Pathy, Cris e Bruno. Não se desesperem porque agora temos a prova do fazendeiro. Então se preparem e desçam para o campo de provas. Vamos lá. Já estamos com os orceiros aqui no campo de provas. Preparados? Prestem atenção na explicação da prova. Na primeira etapa da prova, os orceiros terão que aparar um bonsai. O primeiro que matar o mesmo já está na roça. Seguindo para a segunda fase, eles correrão em uma esteira até aguentar. O último a sair da esteira vence e se torna um novo fazendeiro. Bom, então vamos começar. Podem aparar. Pathy, você está na roça. Agora vamos para a segunda fase. Vocês dois podem ir até a esteira. E valendo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cris, é a nova fazendeira. Tchau, tchau. Parabéns. Muito obrigada. Bom, vocês dois, eu vou dar um tempo para vocês pedirem votos para o público. 30 segundos, tá? Começando por você, Bruno. Oi, então galera, primeira semana eu já tenho que estar pedindo voto para vocês, infelizmente. Eu quero que vocês votem bastante para eu ficar, porque a primeira semana eu acho que eu tenho bastante para mostrar. Eu preciso muito ficar, eu preciso muito do voto de vocês. Eu peço do fundo do meu coração. Muito, muito, muito. Eu amo muito vocês, galera. Beijos, amo todos vocês. Votem pra caramba. Sua vez, Pathy. Eu deveria continuar, porque eu já amo a fazenda e meus amigos. Quero ainda mostrar o meu potencial e tentar alcançar o meu máximo. Quero também poder ser vista como uma pessoa boa que eu sou. Bom, vocês podem votar para a sede, então. Bom, galera, a votação já está aberta. Vote no seu peão favorito. Quem você quer que fique? Bruno? Pathy? Vote quantas vezes você quiser. A gente se vê em breve. Até mais!